Entendeu? Eu tenho uma matinha mesmo? Ué, você sabe que a montonha tem jogo não. Você tem que pegar um... Tá. Vira pra lá. Mas relaxa. Você fica olhando pra mim. Olha pra lá, cara. Não tem que ficar lá, não. Olha pra lá, hein? Ó, não pode esperar. Eu enfiei já. Ai! Me tira aí, ó. Olha lá. Não viu o mal, não? É? Olha lá. Não viu mais nada. Não sei. Não sei. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Ai, depois... Agora eu vou dar um pause, vou esperar dar os... os... 40 minutos e meia horinha só. Não precisa deixar muito tempo, não. E vou voltar com o resultado Tá bom? Um beijo Gente Isso aqui foi o resultado Do carvão que eu passei na cara Que eu já esfreguei e não quer sair Isso aqui é o inimigo agindo Ele vem, ensina pra gente fazer as coisas A gente vai lá e faz Não quer sair Olha isso Olha, só vai clareando Mas aí eu tenho que pegar E esfregar com muita força Eu já machuquei Essa parte aqui do meu nariz É de tanto eu já esfregar Ela machucou, já tá arranhada Até que dia que eu vou ficar com isso no rosto? Esse senhor que tá no final da fila Como é que o senhor se sente sendo o último da fila? O último? O senhor tá aqui desde que horas? Da hora que eu cheguei, senhora É... É... Mais... Mais fora a... A HHineken Eu já tenho... E... Eu já tenho... Eu já tenho cocorrona Gelada Já tenho... E... Bó do Waze Tem, 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 tem Tem Estela, tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem Antártica Angirinal Tem Antártica Angirinal, tem Bú, Bó, 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 Bó É, Bú do Waze, Bó do Waze, Bú do Waze Sei lá o nome dessa filha Tem Brama, Skoll, Skin Itaipá Subzelo Tem Tem Tem, 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 tem E tem, tem, tem E tem um monte De variedade E essa semana Eu vou trazer uma Uma